Fala galera que curte o canal Neto Iscas Entrei agora no Açude Tá eu e o parceiro Robério hoje Ele foi pra um lado, eu tô aqui do outro Vamos desbravar esse ponto novo pra vocês Espero fazer muitas capturas boas aí E que vocês possam acompanhar aí no nosso canal Valeu? Então vai assistindo aí o nosso vídeo Que vai ter muita coisa legal pra gente Valeu galera! Bora pescar! Tchau! Eita que ataque lindo, meu Deus do céu Como é que o carro perdeu um ataque desses? Senta galera, tá atrapalhando bastante Pequenininho, pequenininho, amarelinho Vamos tirar foto com esse Camuflagem Olha aí Não é o grandão ainda Mas a gente já sabe que tem o grandão aqui Camuflagem A isca que bomba com os tucunas aí galera Essa isca você encontra lá em Abílio Na loja O Pescadão em Juazeiro do Norte Beleza? Mais um peixe lindão aí pra você Tirar só uma fotinha aqui A isquinha A isquinha top A isquinha que pega peixe Perdi um peixe gigante Agora há pouco com ela Vocês vão acompanhar aí nesse vídeo Certo? A isca de camuflagem E aqui ó Lugar preservado É sempre outro nível Hoje eu tô pescando sozinho No barquinho duro pescador E Roberto tá no meu caiaque Roberto e o Gonçalves Show Vai lá pra vida Vamos pegar mais Vamos pegar mais que o grandão A gente sabe que tem Perdi um agora há pouco Camuflagem Vai dar Vai dar resultado já já Galera Olha que peixe lindo Galera Que amarelo lindo Pessoal Olha que peixe lindo Não tava filmando na hora Pessoal Pensei que Nesse local Não era pouco propício A ter peixe Olha aí galera Quebrei a cara Tira ele pra dentro Aqui Olha a isca Olha a isca Só tá dando ela Isca canetinha Globeleza Galera Tira ele aqui Pra gente soltar Né Quebrei a cara Quebrei a cara Quebrei a cara Tá dando ela Quebrei a cara Quebrei a cara Deja Pegou Tucunara é lindo Galera Olha pessoal Que briga boa Olha que briga boa Amarelinho top galera Que amarelo top Coloca ele pra dentro aqui galera Coloca ele pra dentro galera Tucunara é lindo Fazer a soltura dela aqui Aí foi pra vida Porra velho Que pancada foi essa Maluco Que pancada foi essa Doido Não pegou velho Que peixe voraz Meu amigo Como é que pode pegar Dar uma pegada dessa E não ferrar velho Pegou galera Galera Tu não tem nem tamanho Cara Tamanho da isca Só tá aqui Foi pra vida Carinha não tem nem tamanho Pra tá pegando uma isca desse tamanho aqui Tamanho da isca canetinha Olha aí Olha aí galera Que andorinha Bem mansinha Vocês estão vendo aí Olha que coisa linda Bem mansinha Já sabe que a gente não quer fazer mal a ela Isso que a gente chama de preservação Olha a distância Maravilhosa Natureza galera Aproveitar a natureza Que a natureza tem muita coisa boa Nos dá É peixe galera É peixe Olha o rebojo dele galera Pegou Eita Rapaz Três ataques já Pegou Agora pegou Olha o bicho Galera Que ataque Viu galera Três ataques galera Pra acertar um Olha Olha que coisa linda Toconarezinho Milguinho Mas brigadou Viu Coloca ele pra dentro Aqui galera Ligeirinho Pra gente fazer a soltura Olha que coisa linda Olha que peixe lindo Galera Foi simbora Não esperou nem eu soltar Olha que coisa linda Ficou Não esperou nem eu soltar Tá Ficou Ficou Ficou